A ordem é continuar dando segurança ao eleitor no segundo turno das eleições na capital piauiense. O coronel Rodrigues, coordenador de operações da Polícia Militar do Piauí, lembra que o primeiro turno foi considerado tranquilo e que no próximo domingo as forças de segurança estarão a postos. Podemos afirmar que o pleito foi dentro do esperado. Nós tivemos alguns crimes eleitorais, mas isso dentro do previsto, boca diurna, transporte irregular de eleitores e a concentração de pessoas no local de votação, onde nós orientamos nossos policiais a fazer a devida orientação no sentido de afastar essas pessoas. O coronel acrescenta que na véspera do dia da votação também haverá um reforço no policiamento, principalmente no período da noite, quando é mais comum acontecer os crimes eleitorais. Já estamos agora com o plano pronto, os nossos policiais já deverão estar posicionados no local de votação a partir das seis horas do sábado e permanecerão exatamente nesses locais, já com a recepção das urnas e estarão presentes até o domingo que acontecerá a eleição. No domingo, aqui no Comando Geral da Polícia Militar vai funcionar o Centro Integrado de Segurança para as eleições deste segundo turno. Aqui vão estar representantes das forças de segurança reunido traçando estratégias para dar segurança ao eleitor. Somente a Polícia Militar vai estar com um contingente de mais de 230 soldados, nas ruas e também nos locais de votação. A partir de sábado, a Polícia Militar estará presente nos locais de votação, mas também, tanto na zona urbana como na zona rural, para a prevenção, principalmente, dos crimes eleitorais. O que nós queremos, na verdade, é evitar que isso aconteça. O que nós estamos pedindo também, em razão desse repito que nós estamos tendo no período da pandemia, é que os eleitores possam ir aos locais de votação cumprindo aquelas regras sanitárias, que nós também, na segurança pública, estamos cumprindo. Toda logística necessária para isso foi adotada para que tenha essa proteção dos profissionais da segurança pública, e é o que nós queremos também. Obrigado.